Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês mostrando o maior inventário do Brasil, o brasileiro que tem 1 milhão de reais em skins. Então se você gosta desse estilo de vídeo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Antes de mostrar o inventário do brasileiro e trocar uma ideia com ele também, sim, eu conversei com esse brasileiro, eu estou aqui com 970 dólares e 693 bônus points pra abrirmos caixas no csgo.net. Lembrando que se você quiser depositar no csgo.net, utilize meu novo cupom promocional SAULO79, ele vai te dar 25% de bônus no seu depósito e você utilizando os meus cupons no csgo.net participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de abril é de uma carambitilore no valor de 2.600 reais. Pra participar é só utilizar os meus cupons e mandar print que utilizou os cupons do formulário que tá aí na descrição. Você pode usar todos esses cupons e quanto mais cupons você usar, maior é sua chance de ganhar. Eu recomendo utilizar os cupons mais novos para os mais antigos, ou seja, 79, 78, 77, 76 e assim por diante. Vamos lá, vamos abrir aqui algumas caixinhas rapidinho pra gente já ir lá trocar uma ideia com o Gui, que é o dono desse inventário absurdo. Vamos abrir aqui 5 caixinhas do falenzeira. Bora falenzão, ó, bora só tranqueira. Mais duas do falen no modo rápido. Mano, hoje eu não tô pra brincadeira não. 5 caixas de faca de uma vez. 5 caixas de faca de uma vez. Ai meu Deus do céu. Carambitilore, veio a carambitilore. Só que eu acho que não... 7,25, a gente gastou... É, perdemos 20 dólares mais ou menos. Dá pra gente abrir mais duas. Então abrimos 7 caixas de facas. 63 dólares, dá pra gente abrir a Magic. Uhul. Vamos que vamos. Podia muito vir, sei lá, uma case Harned Blue Jam pra nós, imagina. M4-1S Hot Rod. É interessante, não é ruim não. Ela tá valendo aí 125 dólares. Show de bola. Vamos agora então, dá-lhe no contrato todas essas skins. 1.100 dólares no contrato. Veio uma Ursus Knife Fate. Então essa é a faca que ficamos no vídeo de hoje. Ah, a gente perdeu bastante dinheiro. Eu tinha esperança que havia uma Dragon Lore. Mas é isso rapaziada. Vamos lá dar uma olhada no inventário do Gui e trocar uma ideia com ele. Simbora. Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser. E também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. E você quer... Vamos fazer negócio nessa casinha ali, as vermelhas com... Com Chrome? Com Chrome. Ah, essa casinha é Megatref? Caralho, eu gostaria de ter uma casinha com Chrome. Dá uma moral no Twitter aí que eu te dou ela. Que isso? Não, já tá gravando, ó, galera. Segue lá o Gui, ó. Guilherme Teixeira, ó. Gui4PW. Só Twitter. Já logo... Seguindo no YouTube, já tá gravando. É isso, caralho. O cara armou aí uma casinha ali, as vermelhas com Crown Foil, mano. Eu queria muito essa cara. Galera, pra quem gosta de acompanhar aí Twitter e YouTube, é de skin mesmo. O meu canal, pra que, tipo, muita gente... Ah, Saul, o seu canal é de skin, é de trade. Não, o meu canal é abertura de caixa. Meu canal é isso, é aposta abertura de caixa. E eu jogando essas palhaçadas que eu fico jogando. Mas, tipo, ó, o Twitter do Guilherme, pra vocês verem. Ele pegou essa dual beretazinha aqui com Crown Foil. Ele vai e posta, tá ligado? Ele posta conteúdo de skin mesmo. Pô, essa K aqui é sua, viado? Essa meia meia um, na época tava sem Crown. Eu botei o Crown nela... Peraí, vamos começar o vídeo, Tirei. Galera, estamos aqui hoje com o Gui. A maioria das pessoas aí que conhecem skins mesmo, devem conhecer o Gui 4TW, For The Win. E ele tem um inventário aí avaliado em mais ou menos um milhão de reais. Eu, Saulo, não conheço nenhum outro brasileiro com inventário maior que o dele. Você conhece algum brasileiro que possa ter um inventário maior que o seu atualmente, Gui? Cara, atualmente, talvez, tá, não tenho certeza, o Xmercy, que é um brasileiro de trader, mas ele é mais focado em, ele tem adesivo Katowice e Casey Harkin. Então, assim, talvez ele tenha. É, eu... Mas também não tenho certeza. O Gui tinha até comentado comigo desse cara, só que eu fui ver o perfil dele e ele tá com a maioria das paradas dele em container, a maioria dos adesivos e tal, tá tudo nos containers, então não tem muito como saber exatamente quanto que vale o envi dele. Mas o do Gui dá pra gente ter uma noção aqui. Primeira página, vamos ver o que que tem de da hora aqui no inventário do Gui. Ó, pra começar, pô, essa USPzinha aqui, nova de fábrica, pá, tem muita skin aqui aleatória, porque o Gui, ele compra skins também da galera. Então, tipo, se alguém tiver uma skin muito da hora, diferente, você compra dessa pessoa, Gui? Compro, cara. Se for, assim, skins mais comuns, eu até passo por alguns conhecidos meus, que tem loja, então, cara, eu sei que tá querendo comprar uma skin mais em conta. Sim. Mas meu foco são as skins mais diferenciadas, assim, float top, case harkin com bastante azul, adesivo legal. Tipo, se a pessoa tiver uma Negev com Crown Foil, você quer uma Negev com Crown Foil. Ah, se fizer um preço legal, a gente compra só pelo meme, né? Ó, aqui, logo em sequência, ele tem uma faca clássica. Você bota a fé que eu ganhei semana passada em uma caixa, essa faca clássica? Essa faca é irada, né? Dentro do CS. Quem jogou 1.6, mano, tem que ter uma dessa. Ganhei uma caixa da Valve, mano, na CS20. Eu tava abrindo, aí eu falei, eu até lembro o que eu falei, eu falei... Pô, não vem nada de bom, eu abri e veio ela. Foi muito engraçado. Nossa. Essa Talon Fade tá com alguma coisa de interessante ou...? Cara, ela é 99% fade, quase 100%. Caramba. Então, a 100% é a que a gente chama de 90 a 10, né? Que é 90% rosa e 10% amarelo. Caramba. São as mais caras. Quanto menos roxo, mais caro. Caramba. E ela é 99%, float 0.01. Então, assim, ela é bem legal. Então, ela tem um overpay absurdo. Tem um overpay legal, legal. Nela, na Butterfly também aí do lado, 95% fade. Vou dar uma olhada nela. Essa da Butterfly não é nada demais, mas é um fade legal também. Vamos ver, inspecionar no jogo. A Talon é bem legal, velho. Tá bonita a Butterflyzinha também. Float 0.03. E uma coisa legal da Talon, que o pessoal tem que se atentar, é que ela parece não ter risco, né? Quando você vê ela no float 0.04, você dá um spec no CS Money e tal. Mas, dentro do jogo, se ela for acima de 0.01, aparece muito risco nela. Sério? Então, tipo, a partir do 0.01... Mas tem rubia. 0.01 pra baixo é a melhor float, velho. Essa é 0.010. É ali o limite do limite. Entendi. Muita gente vai falar, ai, Salon, o inventário dele não vale próximo do 1 milhão. Eu tenho uma print aqui que o Gui me mandou, só pra vocês ficarem cientes, ok? Essa print aqui, ele tirou lá no CS Money, pra quem não sabe, é um site de troca. E o CS Money pega uma porcentagem bem alta sua quando você faz uma troca. E pelo valor do CS Money, eles estão avaliando o inventário do Gui em 832 mil reais. Pelo valor do CS Money. Sendo que o CS Money coloca o valor menor. Pra quem manja de skin, sabe que o CS Money coloca realmente um valor menor do que vale. Então, por conta disso, pelos cálculos que o Gui fez também, a gente acha, a gente espera que esse inventário valha por volta aí dos 1 milhão de dólares, de reais. Nossa, 1 milhão de reais, mano, em skin. Tipo, há um tempo atrás, se eu pensasse em uma coisa dessas... Pode falar, antes de você começar a colecionar skin e virar um trailer, você já imaginou que você teria um inventário de 1 milhão de reais? Mano, não. Não, velho. Mano. Não pensava que ia passar de 100 mil, pra ser sincero. Essa alta do dólar também deu uma levantada boa, se a gente for ver o preço do inventário em reais, né? Sim, o dólar saiu, tá, mano, eu peguei skin com dólar 3,50, 4 reais, o dólar tá quase 6, mano. Então, tipo, uma pessoa que começou a fazer trade, por exemplo, em 2015, em 2016, vamos colocar, que 2015 não era tão comum as trades ainda. Em 2016, ela pegou o dólar aí em 3 e pouco. 3 e pouquinho. E, tipo, se a pessoa comprou uma Dragon Lore, por exemplo, em 2016, o valor dela em reais aumentou mais do que o valor dela em dólar. Porque o dólar aumentou também proporcionalmente. Então, junto com a valorização da skin, teve a valorização da moeda. Então, muita gente acredita, inclusive eu vi o Luguin falando em um vídeo dele, que investir em skins, ao mesmo tempo você tá investindo em dólar. Que você tem um item em dólar ali, então, tipo, é uma parada meio absurda. E esse é grande parte de eu ter esse valor todo investido aí, pra ser sincero, viu? Sério? Você tá dolarizando o seu investimento, né, mano? Exato. E essa meduzinha aqui? Essa meduzinha é uma 0.998. Mano, é quase... Ela é a top 7, né, das Battlescares. Então, assim... Uma dúvida que eu tenho, semana em chat de skin. Tem 6 só mais Battlescares do que ela. Existe a famosa Green Medusa? É, a gente chama de Green Witch, na verdade. Green Witch. A medusa, quando chega em Battlescares, eu não sei te dizer exatamente a partir de qual float, ela fica verde, né? Se você der um spec, né, você vai ver que ela tá bem verdinha. Tô vendo. A 0.99 é 100% de ser Green Witch, tá? É igual a Black Mobi. A Black Mobi é a partir de 0.95. Mas a 0.99 é onde o scope fica todo preto. E quanto mais ou menos de overpay tem essa Alp Medusa? Cara, tá em média aí de... Vou te dizer que uns 1.500 dólares a mais, por ser... Absurdo, né? Por ser 0.99. Porque uma normal, vamos falar assim, a moeda que a gente usa na trade hoje em dia são as Arcanas, né? Uma normal você acha por 42 Arcanas. Cada Arcanas, se você for levar a preço de marketing, são 27 dólares. A Arcanas é uma criptomoeda? Então já dá 1.200. Não, a Arcanas é um item de Dota 2 que passou a ser utilizado nas trades depois que a Valve implementou o Trade Lock no CSGO. Por quê? A Arcanas, quando é trocada P2P, né? Player to Player, Person to Person, ela não sofre trade locking. Então eu posso te mandar uma Arcanas agora e você fazer outra troca. Entendi. Então assim, a galera do CSGO adotou as Arcanas como moeda de troca, no lugar das chaves, por não sofrer trade locking e ter um preço bem estrado. Eu não conhecia isso, sendo bem sincero, aprendi. Então, Arcanas, o editor vai estar colocando a imagem de uma Arcanas aqui na tela. É um item de Dota 2, é um item de Dota 2 que as pessoas trocam por não obter o trade lock. Legal, achei bem interessante, inclusive. Só um adendo, ela não tem trade lock, se trocada a gente tem Player. Se você comprar no marketing, vai ter uma semana de trade lock como o item de CSGO. É, como tinha antes da Valve ter colocado esses 7 dias de trade lock, né? Só uma correção, só que eu falei da Medusa, eu falei, acho que eu overpay de 1.200 dólares, eu viajei, o preço final dessa minha Medusa deve estar aí nessa faixa de 1.500 dólares. Ah, tá, então... O overpay dela de trauma normal daria aí coisa de 700 dólares a mais. Fechou, fechou. Então, o preço final dela praticamente dobra o preço da Medusa, né? É, mais ou menos. Show. Bayonetta Doppler Rubi com floatzinha aí, de quanto? Vamos dar uma olhada. Nossa, 0,07, mano. Ai, papito. Absurdo essa faca, hein, Gui? É, floatzinha bem bom, cara. Spine legal. Quanto que vale uma faquinha dessa? Do dorso dela. Cara, essa daí tá na faixa aí de... Se fosse você comprar no cash, 1.700 dólares. Não, valor de trade. Valor de trade? Vamos botar 100 arcanas, cada arcana 27 dólares. 2.700 dólares. 2.700. Nossa, eu piro nas baionetinhas, viu? Inclusive, você tem uma Rubi, uma Emerald. A Emerald vale bem mais que a Rubi, né, mano? A Emerald 0.006, top 14. A Emerald deve estar valendo aí mais 50% da Rubi. Mais ou menos. Que absurdo, hein? Temos aqui também uma Safira. Então, só faltou a Black Pearl, hein? Ou tem também, eu não vi. Não, não tem. Black Pearl é um item que, cara, sinceramente, não recomendo ninguém pegar. Sério? Porque isso aí o rico não quer e o pobre não aguenta. Ou faquinha ruim de trocar, viu? Todas elas. A galera pode estar pensando aí. Salom, você passou essa carambite aço... É, aquecimento de aço. Não, não, não. Vamos dar uma olhada aqui. O Gui nem me falou, mas eu já tenho um pressentimento bom dela, hein? Essa é a braba. Meu Deus. Isso aqui é o play side? Não, né? O back side? Não, play side. Mano. Essa carambite aí, cara, até onde eu sei, tá? É. Se alguém, se tiver alguma mais cara, por favor, me corrijam, eu apareço o dono. Mas até onde eu sei, é a skin mais cara em território nacional. A skin mais cara em território... Então, a skin mais cara do Brasil é essa daqui. De todas as skins do CS. Essa daí, exatamente. Essa é uma carambite Casey Hartner Blue Jam. Pattern é o 4-4-2, que é o segundo melhor pattern pra ela. Aham. O melhor é o 3-8-7, que tem pouquíssimas aí no mundo. É... Dessa 4-4-2 só existe em três. A minha é a terceira. Sendo que a segunda é uma... A minha é a FT 0-28. A segunda é uma FT 0-27. E a primeira é uma Minimal Air, que eu não sei, de cabeça ou float. É... Mas é abaixo do 0-15. A gente já tem essa ciência. Com certeza. Colocando em reais dá mais ou menos 125 mil reais, aumentando esses 25%. É... Chega aí próximo aos 150, 160. Eu sou ruim de matemática. É, mas aumenta bastante. Nossa. E essa... Ela é só... Ela é 0-27. A minha é... Então, assim... É quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. E esse é um item, tipo... É um item muito exclusivo. Então, tipo, se o Gui falar... Não, eu quero um milhão de dólares por essa faca. Ele quer um milhão de dólares. Não significa que ela vale isso. Mas... Exatamente. Mano... Vale o que pagam, né? É, vale o que pagam. Só que é um item muito exclusivo. Tipo, ele falou que aqui no Brasil só tem uma dessa. E no mundo inteiro tem quantos, Gui? Três. Três. No mundo inteiro. Sendo que essas outras duas estão com outros colecionadores. E provavelmente o colecionador da Minimal Air não troca ela de jeito nenhum. Tipo, o cara tem um item muito absurdo. O dono da Minimal Air é o Ness, né, cara? É o maior colecionador do mundo aí. Que agora o nick dele ainda tinha um 989. O cara é o maior colecionador do mundo. Tipo, ele não vai trocar um item tão exclusivo quanto essa. Tipo, ele tem, tipo, o bagulho mais foda que o cara consegue alcançar. Um colecionador não abre mão disso a não ser que ele esteja falindo. E com certeza vai ser o último item que ele vai passar pra frente. Vai ser o último. Vamos dar uma olhada nas outras aqui. Ele tem algumas gangners. Inclusive, muitas gangners. Tem quatro AWP's. Caralho, mano. Você tá snobando mesmo, hein? Caralho. Ele tem aqui... Tem alguma que tá com float muito absurdo? Tem uma que é 0.009. Deve ser essa daqui. Que na época que eu peguei, ela era top 29 do mundo. Hoje já tá em 37 e eu espero que pare por aí. Nossa, é louco, mano. Absurdo. Essa M9 X-Men de Aço tem algo especial? Mas é claro que tem nada aqui nesse inventário não é especial. Mano, tu... Essa M9, mano, ela é o que a gente chama de M9 Oceano. Pattern 601. É o melhor pattern pra M9. Não tem nenhum com mais azul do que esse. Essa é uma feed test, cara. Eu não sei de cabeça quantas são. Se eu não me engano, são 7 ou 8, tá? 7 ou 8 no mundo. Das 601, desculpa. São 7 ou 8 M9 601 no mundo. Sendo que a minha, se eu não me engano, tá em top 4. Que são 3 MW, 3 Minimoware, 2 Shield Tested, 4 Well-Warned. Então são 9 no mundo. A minha é top 4. Tem quantos... Na verdade tem um item aí dentro do... Ah, tem outro. Tem outro com 5. Tem um aqui que é de sorteio, inclusive. É, é de sorteio da rifa que tá rolando. Ah, inclusive já é bom até mostrar pra galera. Ó, lá no Twitter do Gui, galera, tá rolando uma rifa solidária que custa 10 reais. São mil números no valor de 10 reais cada. Vai dar 10 mil reais essa rifa. Pô, o Gui já é rico, vai ficar mais rico ainda. Não, mano, isso aqui ele vai... Porque no YouTube não pode. Mas vocês sabem o que eu tô falando, né? Mas é isso. É só entrar lá no Twitter do Gui. Gui4TW se você quiser comprar essa rifa. E quais são os prêmios? Foi o cara que fez a da minha. Da hora demais. Tá ali, se você ver. O segundo colocado também ganha uma faquinha. Vai ganhar uma navaja. Aquela Crimson Web testada em campo. Aham. Na faixa aí de 500 pratos. O terceiro lugar vai ganhar uma K Frontside Mist testada em campo. Uma M4 Buskill testada em campo. Uma AWP até do StatTrak testada em campo. Dá mais ou menos aí quase uns 300 e poucos reais. Aham. O quarto lugar vai ganhar um vale-compra na Nesha, cara. De 300 reais. Brabíssimo. Pode pegar o que quiser na Nesha dentro desse valor. Nesha é a maior loja de skins. E o último lugar vai ganhar uma Arcaninha. Tá aí na faixa de 120 e poucos reais. Aí vai ganhar uma Arcaninha pra começar a fazer as trades. Já pode começar. Aí começa, né? Aí começa. É o pontapé inicial. E custa tipo 10 reais, tá ligado? Tipo, ah Saulão, eu quero ajudar. Quero ajudar nessa parada aí da batalha contra essa doença e tal. Pô, tem muita gente tipo ajudando nas lives aí dos famosos cantores e tal. Mas por que não ajudar a galera que tá dentro do CS, tá ligado? Tipo, a nossa comunidade pode ajudar também. Não é só os famosaços assim que podem ajudar. Nós também podemos ajudar, cara. É isso. Vamos que vamos. Ó, mostramos aqui as ganguinhas. Tem aqui também, ó, de luvinha. Essas luvas que estão no perfil inicial, tem alguma coisa muito? Cara, quase todas as minhas luvas são field testers com float 0.15. Deixa eu dar uma olhada. É o melhor float que dá pra ter pra field testers. Sendo que essa fade tem um E bem clean. Todas as luvas especialistas tem que tomar cuidado com isso, né? O E não pode ser riscado. Tá muito da hora. E essa Crimson Kimono, cara, ela é um dos três patterns Max Head, que chama. Que é o mais vermelho que você pode ter numa Crimson Kimono. São três. É a 932, que é a minha. 560 e 458. Você já deixa eu checar a minha aqui. A minha é 825. É alguma coisa? Aí tem que dar uma inspecionada, mas... Não. Não, eu sei que não é taerão. Daora demais. Já vemos aqui também um canivete borboleta Doppler Safira. Que é o sonho de muitas pessoas. Inclusive, eu nunca tive essa faca. Gostaria um dia. Muito linda mesmo. Tá na faixa de quantos mil essa daí? Cara, essa aí... Como se fosse em itens. Em itens. Estaria aí mais ou menos 7.500 dólares, né? Na grana, pouco menos de 5 mil. Dólares. Isso aqui que ele tá falando, tá? Não é reais, não. Tem aqui também essa Falcon. Aquecimento de aço. Também Blue Jam, né? Blue Jam também. Mas também não é nada de muito caro. Mas 016. O Float também... O Float é legal. Tem uma Scarzinha. Tem aquele patrazinho da Scar. Tem um rixinho ali no meio dela. É legalzinho. Legalzinho demais. Legalzinho demais. Eu conheço essa Hal aqui, hein? Essa Hal você pegou do Valdívia? Há pouco Hal, ela deu dele mesmo. Você bota a fé que eu... Eu que vendi esse Crown pra ele colar. Sério? Verdade. Vendi pra ele por 650 reais. Na época que o Crown valia 800 conto. O Crown começou a valorizar absurdamente. Então quer dizer que eu tenho uma participação nessa Hal do seu inventário. Ah, então. Tu tem um pedacinho dela. Eu te emprego pra dar um cheiro. Que isso? Humilde. A Senegev aqui que inclusive eu coloquei em um contrato de troca. Você bota a fé que eu fiz um contrato de trocas com a Senegev? Eu fiquei sabendo. Você é maluco. Eu sou retardo da cabeça mesmo. Conheço essa outra Hal aqui também. Acredito eu que conheço pelo menos. Essa daqui é a do... A que era do... Era do Puri Ramp. Do Puri Ramp. O maior descolicionador do Brasil durante o tempo. Exato. O Puri é brother meu na Steam também. Absurdo. Gente, que bonita. E joga bem em CS, viu? O skin dá skill sim. Tu é que o Gui é bom. Ele diz que é bom. Eu não tô jogando com ele. Mas vamos ver. A gente dá cultivo. E essa Esmeralda aqui? O que que tem de interessante? Nossa. Tá com um corner perfeito essa daqui. Não tem nem o que falar. Cara, perfeito não. Tem um detalhezinho. Muitíssimo bom. Float 0.010. Olha essa faca, mano. Isso é irado, irado. Mano, sabe o que que é interessante? Tipo, uma faca dessa você não acha em qualquer lugar pra trocar. Porque tipo, uma faca dessa não fica 10 minutos num site de troca, tá ligado? Ainda mais se tiver com um preço legal. E essa... Essa rubi... Ó! Finalmente uma skin que eu posso falar que eu tenho uma melhor que a dele. Minha rubi é melhor que a sua. Toma. Rubizinha. A minha rubi, ela tá... Eu peguei do... O do Chile, a minha rubi. Float 0.07. Caralho. 0.007. Minha... Minha xodózinha, podemos dizer assim. Float top. Olha essa AK dele, mano. Blue Jam também, né? Blue Jam, 661. Melhor pattern resistente pra AK Blue Jam. Você tá maluco. Minimal Air. Dentro do jogo, ela dá um... Ela dá um tchan a mais, né? Ah, agora com essa última atualização do shader aí de ficar bonitão, capaquinhos até no low, ficou top. É! Quanto que vale uma casinha dessa, considerando o Crown na madeira? Então, considerando o Crown e o float dela, que não é dos melhores, foi a Minimal Air, 0.14 é até bem alto. Queria que tá aí na faixa dos 12 mil dólares. 12 mil dólares! É, galera, é absurdo o inventário dele. Parabéns. Gostaria de falar parabéns a você. Valeu, Saulão. Tamo junto. E essa M4 Uivo também, Factory New. Não tá com float muito bom, mas foi sua primeira... Sua primeira Howl Factory New, essa daqui, 0.06? Foi, cara. Foi a primeira Howl que eu peguei. Tá com ela até hoje. É... Tô com ela até hoje, mas daqui a pouco eu vou trocar também, viu? Não me apego muito não. Não se apego muito. Só Dragon Lore lá que eu tenho um apelozinho especial, mas de régua. Top demais. Então é isso. Gui, se você quiser fazer depois... Porque agora você tem treino, né? Agora seis, né? Tá, agora. É... Tô dando teste aqui agora, hein? Depois, se você quiser, a gente grava, tipo, você monta... Ou você mesmo grava aí, tipo, um showcase pra gente, que o editor encaixa no vídeo, mostrando as suas skins mais absurdas. As que você quiser mostrar, você manda pro Saulão. Se você tiver em live e quiser fazer isso aí comigo, ó. Vamos que vamos. Valeu, Gui. Então, taca-lhe pau. Valeu, Saulão. Ô, a casinha é humilde que você... Ah, curte aí, mano. Você é louco. Eu vou começar a usar ela. Bota pra dar na cara. Vai pinar com essa porra não, que essa aí tira só a minha. Valeu, Gui. Tamo junto. Até daqui a pouco, então. Valeu, mano. Até daqui a pouco, tchau, mãe. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve aí no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, men. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri